Pô, moçando da macumba, motumbaxé, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, finalzinho já da tarde aqui de hoje, dia 25, quarta-feira. Retornei às consultas agora, que são as consultas online de quem havia pago e agendado. E amanhã de manhã eu recebo o pessoal que vem de São Paulo. Amanhã, à tarde, recolho, filho de santo, final de semana tenho gente para tratar o pacto. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem, às vezes, a correria que é isso aqui. Chegamos no cemitério hoje, era o quê? Quatro? Quatro da manhã, três, quatro horas da manhã. Estou com gente de fora aqui, que de manhã cedinho já estava aqui para ser atendido. Então, essa é a correria. Para você que quer falar comigo, gente, é só com hora marcada. Não adianta mandar recado por um, mandar recado por outro, que eu não atendo. Ah, mas eu estou em trabalho com você. Não interessa. Marca um horário. Quer falar comigo? Marca um horário. Por exemplo, essa semana não tem mais horário de agenda. Vou ter para segunda-feira alguns horários. Então, dois ou três horários ainda para segunda, ainda. Aí vai para terça, para quarta, para quinta. Enfim, conforme as pessoas fazem os depósitos, a gente vai agendando. Não falo com ninguém sem ser com hora marcada. Ok? Repito. Não falo com ninguém sem ser com hora marcada. Independente se você está em trabalho comigo, se você não está em trabalho, seja o que for. Ah, eu só quero falar dez minutos, tudo bem. Meu tempo de consulta é trinta. Você tem trinta minutos para conversar comigo à vontade por videochamada, tá bem? Volto a lembrar vocês, segunda quinzena de setembro eu não estou. Vou para a África, segunda quinzena de setembro. Tenho alguns compromissos aqui, em seguida vou para a África. E vou dizer para vocês que esse final de semana, eu acredito que eu não vou ter tempo para estar gravando o vídeo, porque eu estou recebendo o pessoal de fora, vem fazer pacto, vem recolher para o santo, vem tratar a quartinha. Enfim, quando você faz o pacto, depois de um ano você trata, e aí é sete anos, enfim, como é feita as coisas. E o pessoal que tem as quartinhas, que tem os assentamentos, que também tratam todos os anos, geralmente nessa época. Então, se você quer falar comigo, liga para os meninos, manda uma mensagem, marca uma data, um horário, minha consulta é 350, e eles vão te dizer a data e o horário bem certinho, que eu vou conversar com vocês, tá bem? Que os orixás cubram e protejam, que vocês tenham tudo de bom na vida de vocês, e que vocês recebam, minha extensão desde aqui, de axé, de força, de vontade de vencer, de energia, de coisas boas, de vitória e de muito, muito amor. Às vezes, a pessoa rancorosa, às vezes a pessoa mal interpretada nos seus sentimentos, ela acaba trazendo para a sua vida pessoal rancor. E às vezes é o rancor, é aquele cageadinho fechado, que você perdeu a chave e que não está deixando você abrir para a felicidade. Show rancor, vai ser feliz. Começa a ver que uma coisinha dando certo, outras vão dando certo. Axé.